E daqui a pouco eu vou falar sobre outro assunto, viu dona Eve? Que nós recebemos algumas críticas, é claro que eu sou a favor das críticas também Sobre um comentário que eu fiz na semana passada Falando de duas velhas sem vergonha Duas velhas sem vergonha Que estavam se beijando na boca em rede nacional Eu vou falar sobre esse comentário, vou repetir qual é a minha opinião E vou mostrar um cara chamado Carlos Alberto Alguém sabe aí quem é Carlos Alberto de Nóbrega, não? Alguém sabe quem é? Alguém sabe no Brasil quem é Raul Gil? Sabe, trabalhou muitos anos aqui na Record? E eu vou mostrar o Carlos Alberto de Nóbrega Há dois anos atrás, falando sobre as novelas da Plim Plim O que é que ele estava há dois anos atrás Ele pergunta assim, olha, aonde é que nós vamos parar? Não tenho nada contra, falei e volto a repetir Tenho amigos homossexuais, trabalham comigo, podem frequentar a minha casa Podem almoçar na minha mesa, mas eu não concordo com isso Nem com hétero também beijando, se enfregando Oito horas da noite você está em casa, o cara está tirando a calcinha da mulher dentro da sua sala, rapaz Você acha que a família vai concordar com um negócio desse? Eu sou contra? Na minha casa não entra Acabou A Record hoje vai estrear uma grande novela para a família brasileira Está aí o resultado aí Moisés, a primeira novela desse segmento no mundo Acabou Está aí o SBT fazendo sucesso também com Chiquititas Já fez com a outra Nós podemos sim ter grandes trabalhos na televisão brasileira Carrossel, Chiquititas Pronto Nós podemos sim Agora a descaração, a safadeza dentro da sua casa Oito e meia, nove horas da noite Coloque meia noite Coloque duas horas da manhã Transmita na televisão fechada Pronto Do mesmo jeito que eu não concordo com um casal hétero se enfregando na casa Deixa eu falar aí Pronto É Você vai ver o que Carlos Alberto falou na televisão Carlos Alberto de Nóbrega O homem da praia Eu não sou ninguém, não represento nada Eu sou um Zé Ninguém Mas Carlos Alberto falou há dois anos Agnaldo Timóteo chega na televisão Todos os anos falando sobre isso Todos os anos Pronto Quer me criticar? Pode criticar Agora uma coisa, tenha certeza Eu tenho um saco de batatas aqui Pra senhora ir plantar E pro senhor ir plantar Não tem problema nenhum Tem um saco de batata aqui Quem quer ficar procurando confusão por besteira Vai plantar batatas Porque a maioria da população tem certeza A família preserva a família Vem cá Não tem problema